Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. E hoje a Igreja nos convida a celebrar a Santíssima Trindade. Hoje é domingo e queremos nos aproximar do Senhor. Queremos aprender com Ele. Queremos nos fortalecer através desta oração para que esta semana seja uma semana de fato muito produtiva. Uma semana onde nós possamos construir o amor, viver em paz. Quero saudar a todos vocês que diariamente acompanham a Palavra de Deus através deste canal no YouTube. Você que também nos acompanha nas madrugadas de evangelização na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho. Inscreva-se nos nossos canais. Faça parte dos nossos grupos de oração. Vamos juntos meditar a Palavra? Quero que você pegue também a sua Bíblia. E hoje, neste domingo, nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 ao 18. O texto diz assim, Quem crê nele não será condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a Palavra deste dia. Os irmãos e minhas irmãs, celebrar a Santíssima Trindade é celebrar o mistério. E o mistério não é para ser desvendado, mas é para ser vivido. Três pessoas, uma única natureza. Assim se dá a Santíssima Trindade. Onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. E é interessante nós entendermos isso, porque quando nós celebramos a Ascensão do Senhor, Jesus manda sobre nós o Espírito Santo. E este que permanece para sempre. Então, nós celebramos a Ascensão do Senhor, celebramos Pentecostes e queremos celebrar a Santíssima Trindade. É a Trindade que mora em nós. Desde que nós possamos permitir que ela venha até nós e faça morada em nosso coração. Faça parte da nossa vida. E tantas e tantas vezes nas nossas orações, antes de qualquer reunião, antes de qualquer compromisso, nós invocamos o Espírito Santo. Quem invoca o Espírito Santo, pede a presença da Trindade Santa. Esta comunidade perfeita, onde nós vivemos realmente a perfeição do amor. É isso que nós pedimos nas nossas orações. Vem, Senhor Deus, porque nós queremos que este momento seja o momento perfeito de amor, de entrega, de acolhida, de compromisso e de comprometimento. Que cada um de nós possa fazer assim a sua oração. Pedindo essa presença real de Deus em nossa vida. Precisamos tantas e tantas vezes que Deus faça parte da nossa vida. Tantos momentos de angústia, de solidão, de desespero, de tristeza. Mas também outros momentos de alegria, momentos de esperança, momentos de confraternização. E assim, Deus que vai fazendo parte do todo da nossa vida. Abra o seu coração para Deus. Faça essa experiência. Ou poderia dizer para você, permita-se esta experiência. Às vezes a gente fica tão distante de Deus. Sei que são muitas das pessoas que já fizeram essa experiência. E aí, as pessoas que fizeram a experiência poderiam até colocar o seu testemunho aqui no comentário deste vídeo. Mas aquelas pessoas que ainda não fizeram, eu gostaria de convidar. Permita-se. Dê essa chance para Deus. Abra o seu coração. Faça com que Ele se torne presente nesse dia, nesse domingo. Aí na sua vida, na sua casa. Tente viver um dia cheio de amor e cheio de paz. Vamos fazer essa experiência juntos. E o texto de hoje diz assim, de fato. Não é simplesmente um conto. De fato. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que tudo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o amor que Deus tem pela humanidade. Deus não quer que ninguém se perca. Que todos se salvem. Então, Deus envia o seu Filho. O Pai envia o Filho para que o mundo seja salvo por Ele. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Tantas coisas erradas que nós aprendemos também muitas vezes. Ah, Deus está te vendo, hein? Parece que Deus é essa pessoa que sempre fica olhando. Ah, olha, errou. Vamos anotar aqui no caderninho. Deus não é assim. Deus não vem para nos condenar. A condenação, se tem alguém que busca, somos nós mesmos. Deus vem para nos amar e nós precisamos permitir que Deus nos ame. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Preste atenção, não para condenar, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Então, nós precisamos nos deixar salvar. Imagine que você esteja num lugar, por exemplo, na piscina. E você está ali, você não consegue sair da piscina sozinho. Você precisa do auxílio de alguém. E eis que Jesus vem e nos resgata. Nos retira daquela realidade e nos põe num lugar seguro. Deus que nos retira muitas vezes dos atoleiros, dos momentos em que nós estamos perecendo no mundo e nos resgata para perto dEle num lugar seguro. É assim que Jesus quer nos salvar. No mundo, nós vivemos em constante perigo. Cada dia a gente nem tem certeza se volta para casa seguro ou não. Por isso é essa confiança em Deus. E eis que Jesus vem para nos resgatar. E atenção, olha para o versículo 18 agora. O julgamento consiste nisso, perdão. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, Jesus que vem para nos trazer a salvação. Se nós não queremos, não é Deus que diz, olha, então você está condenado. É você mesmo que está fazendo as suas escolhas. Então, meus irmãos, faça a bênção a oração nesse domingo. Reflita sobre isso e diga, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por me resgatar de tantas realidades de perigo. E me colocar em lugar seguro. Evangelize conosco porque evangelizar é preciso.